Olá, boa tarde pra você. O presidente Jair Bolsonaro está em Santiago, no Chile, e neste sábado cumpre o último dia de sua primeira visita oficial ao país. Ele se reúne hoje com o presidente chileno, Sebastián Pinheira, na sede do governo chileno, o Palácio La Moneda. E quem acompanha de perto essa viagem do presidente brasileiro é a repórter Daniele Popov, que fala agora ao vivo com a gente, direto de Santiago. Daniele, boa tarde pra você. Como é que está a programação aí no Chile? Oi, Renata. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Eu estou aqui dentro do Palácio La Moneda, onde também já chegou aqui o presidente Jair Bolsonaro, que está reunido neste momento com o presidente do Chile, Sebastián Pinheira. O dia do presidente hoje começou cedo. Antes mesmo de vir pra cá, ele participou de um café da manhã, lá no hotel onde está hospedado, com empresários chilenos que fazem parte da Sociedade de Fomento Fabril do Chile, a Sofofa. De lá, ele seguiu para uma outra cerimônia, uma cerimônia no Monumento ao Libertador Bernardo O'Higgins. Ele que é considerado o pai da pátria, é responsável pela independência do Chile. Essa cerimônia de aposição floral foi feita nesse monumento, que fica próximo aqui do Palácio La Moneda, mas é um pouquinho distante pra gente ir andando. Portanto, o presidente passou lá nessa cerimônia primeiro, antes de chegar aqui ao Palácio La Moneda. E chegando aqui, ele foi recebido com honras militares pelo presidente do Chile, Sebastián Pinheira. Depois dessa entrada ao Palácio, ele passou em revista às tropas e os dois seguiram, então, para a reunião bilateral de hoje. Então, serão duas reuniões aqui. Uma bilateral só entre os dois e outra reunião ampliada, mas entre os dois presidentes e as equipes de governo do Brasil e do Chile. Então, depois dessa reunião, está prevista a assinatura de um acordo, nós não sabemos ainda o teor desse documento, mas haverá um ato, uma assinatura aqui na sala onde será concedida a declaração à imprensa. Então, daqui a pouquinho, a previsão de que uma da tarde seja assinado esse acordo e em seguida a declaração à imprensa dos dois presidentes, Jair Bolsonaro e Sebastián Pinheira. Depois, então, desse acordo, eles seguem para um almoço oferecido pelo presidente chileno. Renata, eu volto com você. Obrigada, Daniela, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta com você aí no Chile. E olha, como a Daniela falou, o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro neste sábado em Santiago foi um café da manhã com empresários chilenos. O Brasil hoje é o destino de 30% dos investimentos das empresas chilenas no mundo, o que equivale a 35 bilhões de dólares. A ideia, segundo os empresários chilenos, é continuar investindo aqui no Brasil. O principal destino das investimentos chilenas no exterior é o Brasil. Mais do 30% das investimentos que estão fora de Chile, feitas por empresas chilenas, estão no Brasil, são 35 mil milhões de dólares. Então, ao assumir um governo como o do presidente Bolsonaro, que está pensando na abertura do comercio exterior, se abrem novas oportunidades para incrementar essas investimentos chilenas no Brasil. E a nossa equipe que acompanha essa viagem presidencial ao Chile preparou uma reportagem sobre as relações comerciais entre Brasil e Chile. Vamos ver. Mesmo com relações sólidas, Brasil e Chile podem expandir oportunidades de negócios. Este é apenas um dos objetivos da viagem do presidente Jair Bolsonaro, que chega ao Chile para a primeira visita oficial a um país latino-americano desde que tomou posse. Para se ter uma ideia dessa relação, o Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. A retomada da economia brasileira e o aumento dos investimentos também contribuíram para as trocas comerciais entre Brasil e Chile. Só no ano passado, esse fluxo comercial atingiu os 10 bilhões de dólares, o que mostra que há mais espaço para crescimento. É uma relação que se estende desde a área comercial, que tem tido avanços importantes, recentes, como também da cooperação, por exemplo, em área de defesa, em área da Antártica. É uma relação ampla e diversificada. Espaço que já está encaminhado pelo acordo de livre comércio assinado no ano passado e que agora depende apenas da aprovação do Congresso dos países. A visita de Bolsonaro demonstra que os dois presidentes estão empenhados na aprovação desse acordo. O Brasil e o Chile já tem um regime aduaneiro que isenta de tarifas os bens comerciados, mas ele se beneficiaria de um acordo adicional, como foi feito no ano passado, que é para facilitar o comércio bilateral. Esse comércio cresceu significativamente nos últimos anos, no último ano cerca de 11%, ele atinge hoje cerca de 10 bilhões de dólares de parte a parte. É um comércio que é bastante diversificado também e são economias em grande medida complementares. O Brasil vende petróleo, vende carne, vende outros produtos para o Chile, produtos manufaturados inclusive, e o Chile vende no que ele é competitivo, frutas, vinhos, salmão. E além das parcerias, os dois países vão tratar de maior integração da América do Sul. A ideia é essa, é tornar mais ágeis, mais flexíveis os mecanismos de diálogo com vistas a uma integração ainda mais eficiente, ainda melhor entre os países da região. Para o professor de Relações Internacionais, Marcelo Suano, o Brasil ganha politicamente e economicamente com a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Chile. Politicamente ele ganha, ideologicamente a questão vai ser lançada para outras ações que vão ser feitas com o Chile e comercialmente isso é muito positivo. Por exemplo, o Chile, o Brasil é o país em que o Chile tem maior investimentos externos na América do Sul. Nós já somos um parceiro e nós temos uma grandeza de termos um grande superávit comercial com o Chile. Os acordos que podem ser feitos em questões tarifárias e alfandegárias vão só nos beneficiar. Ou seja, o Brasil ganha politicamente, ganha economicamente e ideologicamente está mostrando que eles vão seguir um procedimento muito de parceria. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta você vai saber um pouco mais sobre a criação de um novo fórum de desenvolvimento para o continente sul-americano, o ProSul. Não saia daí, a gente volta já já. Música 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 Música